Música Algum tempo atrás uma garota veio conversar comigo, pedindo-me que eu estudasse a Bíblia com ela. Eu sorri e lhe disse, é você que deveria me ensinar a Bíblia. Afinal, seu pai é pastor e deve ter ensinado a você muitas coisas interessantes sobre a Bíblia. Pois é, disse ela, eu não sei muita coisa da Bíblia. Mesmo meu pai sendo pastor, eu não sei. Sabe que aí eu vi que o assunto era sério. E na verdade tinha acontecido o seguinte, uma colega havia lhe pedido que lhe explicasse o sábado na Bíblia. E esta era a chance que a garota estava esperando, mas na hora de falar do sábado, ela não foi capaz de mostrar à amiga ao menos um par de versículos bíblicos a respeito do sábado. E se sentiu muito mal por isso, porque ela percebeu que não fora capaz de testemunhar adequadamente da sua fé para a sua amiga. E essa foi a razão pela qual ela veio e me pediu que eu lhe desse estudos bíblicos, que eu estudasse a Bíblia com ela. E de fato, eu estudei mesmo a Bíblia com ela. Na lição desta semana, nós estudamos sobre o testemunho do apóstolo Paulo. Vimos que o apóstolo Paulo foi extremamente convincente ao contar a sua história. Em Atos capítulo 22, versículos 6 a 10, Paulo conta como Deus o encontrou. E ele diz assim, Eu estava viajando já perto de Damasco e era mais ou menos meio-dia. De repente, uma forte luz que vinha do céu brilhou em volta de mim. Eu caí no chão e ouvi uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu perguntei, quem é o Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré. Aquele que você persegue, respondeu ele. Os homens que viajavam comigo viram a luz, porém não ouviram a voz de quem falava comigo. Eu perguntei, Senhor, o que devo fazer? E o Senhor respondeu, Levante-se e entre na cidade de Damasco. Ali alguém vai lhe dizer tudo o que Deus quer que você faça. Aquela luz brilhante tinha me deixado cego. Por isso, os meus companheiros me pegaram pela mão e me levaram até Damasco. Queridos, o que nós aprendemos com tudo isto? Nós aprendemos pelo menos duas coisas. Primeira, precisamos saber testemunhar para as pessoas do amor de Deus. Do amor de Deus que nos alcançou. O apóstolo Paulo contou a sua história de conversão de tal maneira que mexeu com todas as pessoas que estavam escutando. Adolescente, quando você tiver oportunidade, conte para seus amigos como é que você tem visto o amor de Deus em sua própria vida. Conte como você se sente amado, como você se sente protegido, as bênçãos que você recebe de Deus. Mas para que seu testemunho tenha eficácia, você precisa se preparar. Você precisa estar pronto para quando a oportunidade surgir. desde já, saiba o que você pode dizer a algum amigo ou alguma amiga quando este ou esta lhe perguntar sobre a sua fé, sobre a igreja ou sobre a Bíblia. E como é que você pode se preparar para isso? É muito simples. Estude a Bíblia. Estude a lição da Escola Sabatina. Leia sempre bons livros. Leia livros de Ellen White. Reflita na maneira como Deus tem cuidado de você. Uma segunda lição que nós aprendemos é que Deus é capaz de atuar na vida de todas as pessoas. Queridos, Deus mudou a vida de Paulo. Não temos isso na Bíblia. Mas acontece que Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa. Não é só a vida de Paulo. Não importa a idade, não importa a condição, não importa a situação socioeconômica, Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa. Você sabe que por causa do seu testemunho, Paulo foi aprisionado e açoitado injustamente. Mas o apóstolo Paulo sabia que a sua história perduraria muito mais na memória do povo do que qualquer argumento que ele fizesse em favor da sua missão. Assim, ele decidiu silenciar a multidão testemunhando da sua experiência de conversão que o transformara de Saulo em Paulo. Queridos, se você for chamado para testemunhar, qual será a experiência que você vai contar? Que história de graça ou de direção de Deus você vai compartilhar com seus amigos? Será que você conhece a Cristo de tal maneira que assim como Paulo, você tem uma história pessoal? Com Deus, para contar para os seus amigos? Pense nisso. E um grande abraço para você.